O Buda possuía poderes psíquicos? O Buda possuía imensos poderes psíquicos extraordinários. Os poderes psíquicos podem, mas nem sempre, resultar de um treino intensivo da mente. E ainda hoje, existem praticantes de meditação que possuem tais poderes. O Buda usava os seus poderes psíquicos com moderação. Normalmente com auxílio nos ensinamentos, quando outros métodos provavam ser ineficazes. O exemplo mais conhecido ocorreu no encontro com o notório assassino, Angulimala. O Buda considerou que a fé das pessoas obtida com a visão de milagres, vulgarmente afastava-as mais do caminho da sabedoria do que as aproximava. Por esta razão, proibiu os monges com poderes psíquicos de os revelarem aos leigos. A posse de poderes psíquicos pode se tornar viciante. O Buda recomendou que os seus discípulos não os considerassem como fins em si na vida espiritual. o Buda